quem nunca né quem nunca que nunca olhou para suas próprias fotos antigas e sentiu aquela agradável queimação estomacal aquele desgosto todo é claro errar é perfeitamente natural eu errei muito os melhores fotógrafos do mundo erram muito quando se comete esse vídeo que agora tem como objetivo de passar quais são os cinco principais erros que todo iniciante comete e também como você pode corrigi-los facilmente na hora bom então talvez talvez não com certeza eu acho que o erro mais comum de quem está começando na fotografia é horizonte torta a ricarda você vem falar isso mas horizonte torta fotografia não é feio não mesmo se ele for muito mas muito torta se eu tiver um tiquinho torta só fica horrível porque foi um erro teu e nossos cérebros são ferramentas incríveis para pegar esse tipo de detalhe na fotografia você vai distrair não vai te ajudar em nada a fotografia então como corrigir esse erro bobo mas muito comum eu tive minha coisa de tirar fotos assim e nem perceber então a primeira coisa é segurar a câmera com as duas mãos duas mãos na câmera porque porque você vai ter mais controle sobre a imagem final e não segurar assim se você tiver uma dslr esse tipo de câmera que você tira e coloca lente quando você quiser segure ela assim ó põe a mão embaixo da lente ou no corpo dela aqui faça um tripé estável com o teu próprio corpo e não tire fotos olhando no visorzinho de trás se você tiver essa opção aqui o viewfinder use ela aproxime aqui faça a composição que você quer e boa problema resolvida e se mesmo assim a tua foto sair com horizonte torto não tem problema você pode abrir qualquer software de edição até mesmo celular e girar até que a linha do horizonte fique perfeitamente alinhada ou do jeito que você quer que ela fique e o segundo erro mais comum entre iniciantes na fotografia é não posso processar suas fotos sim 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 eu e o rodrigo somos fiéis seguidores da ideia de que você precisa posso processar todas as fotos que você captura a mas eu sou da época do filme e eu não posso processo foto nenhuma porque você vai alterar a realidade assim saiba que a tua câmera ela meramente interpreta a cena que você fotografa e coloca de presente para você aí distorções e defeitos de equipamento de lente de vidros aí você pode pegar esse resultado medíocre que a tua câmera produz e usar na sua vida sem problema nenhum se você preferir assim agora se você quiser fotos realmente incríveis você vai precisar obrigatoriamente passar pelo processo de pós-processamento seja no adobe lightroom por exemplo ou no photoshop são as duas principais ferramentas que a gente usa aqui no photoshop e cobre passo a passo nossos cursos de fotografia é claro né mas como eu falei no começo do vídeo você pode processar as suas fotos em celular se você quiser tablets laptop só não pode processar com teu olho ainda né deve ter um futuro uma coisa que você aperta um botão coloca um filtro de cor por cima não sei mas enfim o pós-processamento ele pode ser tão demorado quanto você quer essa foto aqui atrás por exemplo eu demorei aí bem dizer umas 15 horas pós-processando juntando todo todo esse panorama aqui retirando todas as distorções que o equipamento causou naquela época até chegar nesse resultado aqui tem outras fotos incríveis do portfólio do cara da foto você pode ver cara da foto com a.de que tiveram aí meros dois minutinhos de pós-processamento ou menos ainda um cliquezinho só com presets do adobe lightroom por exemplo e o terceiro e o terceiro erro mais comum dentro da fotografia é não compor suas fotos bom vamos lá composição fotográfica eu acho que a etapa a principal etapa talvez onde você separa uma foto tosca de uma foto incrível é uma etapa super artística então vai depender do teu olho vídeo fotográfico da tua visão artística então por que raios porque raios você vai querer cortar cabeça das pessoas por exemplo cortar topo de prédio tirar foto com o horizonte torto posicionar o elemento que você quer chamar atenção lá no fundo da tua foto por que fazer isso esses são exemplos bobos tá mas incrivelmente comuns vai dizer que nunca vi uma foto na internet de amigos teus em que alguma dessas situações bobas hipotéticas hipotéticas aconteceu aí então assim composição fotográfica é um passo importantíssimo para que você captura fotos melhores e é por isso que ele é o passo número 2 do framework de 5 passos para fotos sensacionais do cara da foto a gente sempre sempre desprende um esforço extra nos nossos cursos em passar como você pode aplicar na tua realidade diferentes técnicas diferentes regras de composição para que as suas fotos fiquem melhores então se você quiser aprender isso da forma mais simples e direta que existe vá aqui em cadafoto.com.br clica lá em cursos veja tudo que a gente tem lá alguma coisa vai te agradar com certeza e claro né se você não está convencido ainda do poder da composição fotográfica nas suas fotos veja alguns comparativos aí eu acho que vai mudar a tua opinião né olha essa foto aí não tem regra nenhuma é uma foto sem propósito olha outra versão nessa mesma foto agora sim tá muito mais claro qual era o foco da foto e eu acho que ela é incrivelmente superior vamos lá mais uma foto aí para você ver a diferença mais outra foto ainda outra foto e boa né o restante eu quero que você crie com as suas próprias fotos faça testes sem usar uma regra de composição sem usar uma ideia de composição e fotos usando alguma ideia de composição e diga para si mesmo qual das duas é melhor e o quarto erro super comum entre iniciantes da fotografia é fotografar no modo automático é esse quadradinho verde que deveria ser eliminado das câmeras fotográficas na verdade não a gente tende a brincar bastante a respeito mas fotografar no modo automático faz parte da progressão fotográfica quando você está começando por isso que é um erro de iniciantes é comum você usar o modo automático que ele vai dizer para você automaticamente qual a melhor sensibilidade do ISO qual a melhor abertura do diafragma qual a melhor velocidade do aturador e a foto vai sair do jeito que a câmera quer e muitas vezes não é o que você quer então qual que é a ideia por trás desse erro aí explore os modos semimanuais ou semiautomáticos por exemplo na Canon tem o modo TV tem o modo AV tá são modos que vão deixar fixos aí dois pilares que você vai colocar no braço nós aqui no canal da foto usamos praticamente o AV em 99% das fotos porque ele é incrivelmente útil e eu vou te falar os melhores fotógrafos do mundo também usam se você tiver o tempo toda hora para ficar configurando manualmente os três pilares da fotografia que eu já falei aqui boa é um excelente exercício para você entender como que eles trabalham entre si agora a verdade é que você não precisa lidar sair do 8 do quadradinho verde e passar para o 80 aqui no modo 100% manual que você pode usar pode e deve na minha opinião usar os modos semiautomáticos semimanuais AV e TV na Nikon também tem na Samsung também tem na Polaroid também tem na Pentax também tem e toda marca toda câmera hoje em dia vai ter opções assim então use elas e seja muito mais feliz porque adivinha as fotos vão deixar de ser como a câmera quer e vão passar a ser como você quer até porque se você gostar de fotos como essas que você tá vendo aí você provavelmente nunca na sua vida vai conseguir fazer usando aí a sua câmera no modo automático porque você precisa configurar os pilares para que você atinja esses efeitos específicos aí na tua foto ok e o quinto erro mais comum mais comum entre iniciantes na fotografia é fotografar 100% no manual toda vez não acredito que eu acertei no último erro eu acertei é isso aí acredite muitas pessoas são levadas para o caminho que diz que você precisa se você for profissional da fotografia você precisa fotografar 100% das vezes no modo manual ou você é um pecador balela você não precisa fazer isso se você não quiser novamente coloque no modo manual quando você tem tempo para configurar os três pilares da fotografia ou quando você quer atingir um resultado bastante específico que você precise setar aí com certeza e fixo os três pilares nas demais situações como eu te falei 99% das fotos que você vê no portfólio aqui do cara da foto e nos demais grandes fotógrafos do mundo foram capturados dos modos semiautomáticos de novo modo AV e modo TV é porque assim na realidade os modos pouco importam o que interessa de verdade é que você entenda e saiba usar e configurar corretamente os três pilares da fotografia ok sabendo disso você vai usar o modo que você quiser na hora que você quiser para chegar no resultado que você quiser esses modos aqui são meros atalhos ok conte sempre comigo e com o Rodrigo para te ajudar a tirar as melhores fotos da tua vida sem perder tempo com balela sem perder tempo com enrolação a gente vai te ajudar da melhor forma da forma mais rápida direta e prática possível ok então para isso vai lá em caradafoto.com.br clique em cursos veja quais são as opções disponíveis no momento e se você decidir entrar para essa família incrível de alunos do cara da foto a gente vai ficar bastante feliz a gente vai se ver lá dentro também tá bom então é isso aí abraço forte curte o vídeo compartilha ele assina o canal e até o próximo tchau tchau tchau